E a Igreja Assembleia de Deus Templo Sede aqui de Pontes e Lacerda está realizando a partir de hoje dia 17 até o dia 19 o A Viva Jovem 2023 a partir das 19 horas aqui no Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus vou conversar com o Pastor Paulo Júnior, ele vai passar mais informações Pastor, mais um mega evento sendo realizado pela Igreja Assembleia de Deus quem poderá estar participando desse evento, todas as regiões, fala um pouquinho pra gente sobre o início hoje dia 17 Então, esse evento começa hoje, nesta sexta-feira, às 19 horas é um evento da Igreja Evangelha de Assembleia de Deus, especialmente com os nossos jovens e aí, estendendo, aproveitando a oportunidade aqui com a TV Guaporei, o apoio e convidar a todos para estar conosco, né, a população de Pontes e Lacerda é um trabalho especial com os jovens, mas estende-se a todos, tá a família, a todos que queiram estar com a gente nesses três dias de festa nesta sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 19 horas aqui no nosso Templo Sede da Assembleia de Deus, aqui na Teodomiro Rodrigues de Souza Este evento é um evento que envolve os nossos jovens em todo o estado de Mato Grosso, a nível Brasil em várias regiões do nosso estado nós temos aí este evento no período de carnaval a intenção é que nós possamos estar com os nossos jovens e trazer jovens também para estar conosco neste período de carnaval para que as pessoas possam estar mais adorando buscando, ouvindo a palavra de Deus então este evento, este A Viva Jovem é neste intuito, neste propósito de envolver os nossos jovens a estar na presença do Senhor Haverá caravanas de outras regiões presente aqui no evento? Sim, sim, já temos algumas caravanas confirmadas, né além do nosso campo que estende aqui para a fronteira Ponta da Terro, Morrinhos toda essa região, dessas linhas vão estar vindo caravana, mas também Vila Bela, Conquista, Vale de São Domingos e outras vão estar conosco aí neste final de semana, né e temos a participação de vários pregadores de São Paulo, Rio de Janeiro cantores também então está a nossa agenda com os nossos pregadores e cantores está de uma forma, está muito bonito está muito lindo e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus O que os jovens que participarem deste evento podem esperar aqui no Templo? Ah, com certeza pode esperar muita coisa se você quer ouvir a voz de Deus se você quer sentir a presença de Deus se você quer ouvir uma palavra de Deus para o seu coração então eu convido você e pode ter certeza que nesses três dias de festa nós vamos estar aqui envolvido com a glória de Deus com a presença de Deus e você não pode ficar de fora venha você e a sua família escolha um desses dias ou venha os três dias para estar conosco e Deus tem uma palavra especial isso você pode esperar além, é claro, de todo o evento da pregação, louvores temos também uma praça de alimentação como não é diferente nos outros eventos já realizados aqui também é isso mesmo então nós temos aqui a nossa praça de alimentação a nossa cantina, né? e é para atender a nossa intenção é após o culto sempre os jovens têm o pós-culto, né? o pós-culto tem algumas brincadeiras na cantina aqui na praça de alimentação tem o pós-culto com os jovens, né? aí brinca correio eletrônico, correio secreto uma coisa assim é onde os nossos jovens têm aquele momento de divertir, né? brincar e aí tem aquele louvor ao vivo isso é o pós-culto, né? que os jovens falam, né? e isso vai ser na praça de alimentação aqui no nosso estabelecimento aqui no nosso barracão que é o estacionamento então para atender aos nossos amigos nossos irmãos aqui após o culto obrigado ao pastor Paulo Júnior aqui da Assembleia de Deus templo-sede aqui em Pontes Lacerda portanto você é o nosso convidado todo especial hoje a partir das 19 horas a abertura aí, né? do A Viva Jovem 2023 aqui no templo-sede da Igreja Assembleia de Deus evento esse que será realizado no dia 17 que é hoje sexta-feira até o próximo dia 19 domingo com encerramento também aqui no templo-sede da Igreja Assembleia de Deus então não perca não venha participar você jovem e toda a sua família com imagens de Iago Costa Rodrigo Oliveira para a TV Guapurei Record